O que eu faria se eu pudesse fazê-lo? A primeira coisa que eu faria seria o seguinte, vejam só, se vocês entenderão o que eu vou fazer aqui de bobagem. Bom, eu ainda não tenho as condições exatas aqui, vou colocar dois metros aqui, não sei qual é o tamanho, porque eu ainda não trouxe o frontal aqui, o de topo, a vista de topo, nem a vista lateral aqui, para eu saber das coisas. Mas algumas coisas eu preciso que vocês entendam, que é o seguinte, isso aqui não é uma modelagem comum, é daquelas que você faz no Blender. Aí vocês vão dizer, claro que é, é uma modelagem comum do Blender, o que está errado aqui, está errado uma série de coisas. Primeiro que essa modelagem é muito provável que eu leve para o Unreal, portanto ele não pode ser feito do mesmo jeito que se faz a modelagem comum de arquivis do Blender. Então, em arquivis do Blender, as pessoas já usariam, puxa aqui para frente, puxa, cria o caixote, depois corta lá em cima, faz uma série de coisas. Eu não posso fazer isso, cara, eu não posso fazer isso porque vai criar elementos côncavos. Eu já expliquei isso para vocês, não quero que criem. Então, as lajes terão que ser lajes, as colunas terão que ser colunas, as vigas terão que ser vigas. E elas terão que ser separadas umas das outras, porque senão eu vou ter problemas. Isso é uma coisa para vocês pensarem muito seriamente sobre o que nós faremos aqui. Bom, então, deixa eu falar o que eu faria em primeiro lugar. Eu faria o seguinte, Shift A, faria um cube, esse cubo, ele tem 2 metros por 2 metros, eu quero que ele tenha ponto 2, ponto 2, por ponto 2, ponto 2, ok? E por ponto 2, ponto 2, aqui está ele. E meu cubo, eu vou puxar para onde? Vamos trazer aqui G, vamos trazê-lo aqui para a borda, ok? Aqui para a bordinha, G, aqui. Vocês não estão entendendo nada na atual conjuntura, eu já entendi que não, mas não se apavorem, ok? Então, vamos dar um 7 aqui para a gente ver onde é que eu estou com o meu cubinho. Meu cubinho está aqui, ok? Eu vou dar um X-ray para mim ver direitinho, ok? E esse meu cubinho aqui, eu vou dar um G, vou colocá-lo aqui, ok? O que vocês... o que eu estou tentando fazer com isso? É bom explicar para vocês não ficarem... 20 centímetros é um bom número, é um bom tamanho para uma espessura de paredes, G, Z, ok? É um bom tamanho. Então, essas paredes poderiam ter esse tamanho. Então, para que eu possa, vejam só, eu tenho... Vou apagar meu plano aqui, que eu não quero ver o chão por enquanto. Plano, apaga o plano, apaga o plano. Ok, ok? Uma das coisas que eu poderia fazer é simplesmente vir aqui no meu Object Mode, Object Edit Mode. Vou clicar nisso aqui, só neste aqui. E vou dar um Insert. De que tamanho? Um Insert desse tamanho aqui, cara. Mais ou menos... Vejam que eu estou tendo problema, né? Uma vez que o meu Insert... Eu não sei se eu posso fazer isso. Deixa eu ver. Toda vez que eu preciso de usar ferramentas aqui, o ideal seria dar um Set Origin. Não. Apply. Apply Out Transform. Vocês estão lembrados disso, né? Então, vamos ver aqui se agora eu dou um Insert. Vamos ver se ele faz. Ah, agora ele faz. Está vendo? Ou seja, as espessuras são idênticas. Por que eu estou fazendo isso? Cara, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Por que tal? Não sei o que, não sei o que lá. Eu estou fazendo isso para eu ter a laje. Esta é a minha laje. O resto é a parede. Não sei se vocês estão entendendo a parada. Agora eu posso separar isso que lá dentro... Lá dentro. Lá dentro. Puf. Isso aqui é um chão. Oh, oh, oh. Ok? Eu não teria isso dessa forma se não fosse assim. Object Mode. Delete. Ok? Então, vocês estão... Isso aqui é um problema, né? Falar para. Eu não estou entendendo nada do que você está fazendo. Vocês vão entender. A outra coisa que eu gostaria de fazer é o seguinte. Vejam bem. Vou pegar esse objeto aqui. Esse aqui. Object Mode. Object Mode. Aqui você... G. X. Deixa eu ver. E vou puxar um pouquinho para cá. Excêntrico. Não está mais no eixo direitinho. Por que eu quero fazer isso? Porque eu já sei que nosso amiguinho, o Masp, ele é um mirror. Ok? Então, Object. Clicar aqui. Object. Edit Mode. Ok? Então, vamos vir aqui. Vamos dar um Loop Cut, cara. Loop Cut. Ou seja, eu só preciso dessa metade. O resto eu não preciso. Entenderam a parada? Portanto, eu já posso vir aqui e... Edit Mode. Clicar nesse... Se saio daqui. E começo a apagar isso aqui, porque eu não preciso mais disso. Face. Face. E isso vai me livrar... Olha, eu disse. Não. Face, cara. Face. Face. Delete Face. Burro. Nergúmeno. Isso aqui é uma Face também. Onde é que você está? Face. Apaga Face. 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 E apaga a Face aqui. Isso aqui eu acho que eu acabei gerando um problema, né? Acabei gerando um problema aqui. Vamos ver. Delete Face. Delete Face. E lá do outro lado. Delete Face. Ok? Vocês não estão entendendo nada a princípio, né? Mas basicamente é o seguinte. Isso aqui... Bom, depois eu ainda vou pegar esse objeto aqui. Object Mode. G. GY. Deixa eu ver se é Y ou Y. E vou colocar em algum lugar aqui que eu não sei onde é. Tem jeito de saber? Tem. Como é que faz isso? Bom, isso aqui era uma coisa que eu queria testar. Que eu vou confessar a vocês que eu não sei. Que é o seguinte. Uma das possibilidades seria trazer a imagem que eu vou usar. Primeiro deixa eu ver o seguinte. Shift D. Sim. Shift D ele copia. Então eu vou dar Rotate Z 90. Rotate Z 90. Menos 90. Ah, para o inferno. Que sai voando, desgraça. Menos 90. Menos 90. Aqui. Menos 90. Tá. Ok? Então isso aqui significa o seguinte. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso que eu estou pretendendo. mas eu vou tentar, né? É vir aqui, neste objeto aqui. Vamos chamar uma outra imagem. Que imagem é essa? Eu não sei qual é. Eu não consigo ver. A outra imagem é essa aqui. Open image. Puf. E aqui está ele, meu amigo. Ok? Então vocês estão vendo que... Agora, uma coisa eu preciso saber. Cadê o meu boneco? Cadê o meu boneco? Seu boneco? Onde é que está? Eu sinto a falta de um F aqui. A frente está aqui. Portanto, esse objeto aqui... Aí vocês vão perguntar. Por que você fez tudo isso? Para manter as mesmas proporções. Vocês lembram disso? G, Y. Aqui. Ok. Ok. Três. Deixa eu ver. Três. G, Y. Para manter as mesmas proporções. Aqui está. E eu já sei que esse objeto é um pouquinho mais grosso. Ele não tem dois metros. Deve ter 2,4. Vamos dar um. 2,4. Depois, quando eu puder entrar na internet, eu vou... G, Y. Eu vou chegar e vou... G, Z. Eu vou chegar. Vou checar essas medidas. Que eu ainda não tenho. Ok? Mas vocês ficam sabendo que isso aqui já é desse tamanho. Eu poderia fechar até aqui. Porque a simetria é bilateral do MASP. Ou seja, eu poderia fazer só um quarto do MASP. O resto estaria feito da mesma forma. Ok? Mas eu vou deixar pelo menos a simetria lateral só. Para a gente se divertir. Então, o que eu vou fazer aqui... Shift, D. Y. X. Lá do outro lado. Ok? Lá do outro lado. G. Y. X. Caspita. Nunca que eu vou acertar essa porra. É. 1. Aqui está. É. Veja que está maiorzinho um pouco, né? Mas, no entanto, está lá, desse tamanhão aqui. Depois eu vejo como é que são as coisas aqui. Como é que as coisas são. Ok? O próximo passo é... Shift, D. Ok? Rotate. X. Y. 90. 90. Ok? E a gente vai colocar isso aqui. Aonde? Nós vamos colocar isso aqui no meio, né? Então, quem é você no Y? Não, não é no Y, amigo. É no Z também. O Z pode ser. Vamos ver. Ah, Caspita. Z. Sobe essa tralha para cá. E no Y. Opa! Vamos ver. Onde é que eu paro aqui? Vou parar em zero. Zero. Ok? E aqui está... Opa! Quem falou que eu queria isso aqui, hein? Meu, quem disse que eu queria isso aqui em ortog... Em ortog... Em visão ortográfica. Quem falou perspective? Cadê a minha câmera, cara? Cara, quem foi que trocou essa porra? Um. 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 Ah, vai para o inferno. Oh, Caspita. Isso aqui deve ter... Tem 24 metros? Ah, puxa. Ok. Bom, por enquanto... Eu já estou em 11h45. Vocês estão vendo que nós estamos progredindo lentamente. Lenta e... Ah, lenta e terrivelmente. Mas o objeto está ficando mais com cara do master, né? Já não é mais um... Enfim, nós vamos fazer os ajustes direitinho. Agora, numericamente, para juntar as coisas umas nas outras. Obviamente, essas medidas aqui vão dar algum alento. Elas estão tudo de qualquer jeito. Eu vou colocá-las em locais. Mas, basicamente, vocês ficam sabendo que nós estamos progredindo. Ah, eu sei. Por enquanto, é meu Masp1 aqui. Meu Blockout está funcionando. E eu espero que vocês entendam, né? Espero que vocês se entendam. Bom, deixa eu ver uma coisa aqui para finalizar. Eu posso vir aqui e dar... AdModify. Mirror. Mirror. É... Em Y? Em Y. Em X, não. Ok? Por enquanto, é isso aí. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.